Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não gosta de ações? Tem medo de ações? Tem medo de investir em fundos imobiliários? Você não pensa em investir em fundos imobiliários? Você prefere guardar o seu dinheiro fixo? Que seja fixo, que seja um dinheiro guardado todo mês um pouquinho. Então eu vou te indicar um vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, aqui ó. Eu vou indicar esse vídeo pra você dar uma olhadinha sem compromisso, tá? Que é um vídeo do Pique do Itaú. No Pique do Itaú tem sorteio todos os meses, você coloca um pouquinho de dinheiro todo mês lá, esse dinheiro vai juntando, virando uma bola de neve pra você receber depois de três anos. Então é importante dar uma olhada? É sim senhor. Clica aqui embaixo, aqui nesse vídeo que eu vou deixar pra você aqui ó, no pente. É só clicar e assistir. Pique do Itaú. Grande abraço. E aí